Agora nós vamos entender como as soluções inovadoras de gestão e performance de recursos humanos estão transformando o ambiente corporativo com foco na Fidux, que lidera esse segmento. Uma empresa fundada em 2016, mas que já nasceu com 20 anos de experiência. Isso porque o Valdecir atuava no sistema de softwares contábeis, a principal ferramenta dos escritórios de contabilidade. Afinal de contas, todos os segmentos hoje são dependentes de tecnologia. Mas desenvolver pessoas sempre foi uma paixão do empresário. Unir as duas funções foi a grande aposta dele, que passou a atuar como um canal de vendas de boas soluções de mercado. Com base na experiência de mais de 20 anos, levando soluções tecnológicas para o mercado. Especificamente a Solids, ela tem soluções voltadas para RH. Então, empresas que valorizam o capital humano, a gente tem levado o que há de melhor no mercado, com um custo bastante excessivo. Um dos pontos fortes da plataforma de gestão é a atração de talentos, que traz um processo totalmente diferenciado para o recrutamento. Aqui ficam armazenados todos os dados dos candidatos, sempre respeitando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso facilita, e muito, o trabalho do recrutador. Depois do colaborador admitido, a gente precisa cuidar da jornada dele dentro da empresa. Nós estamos falando de análise de perfil comportamental associado aos requisitos de uma função. Nós estamos falando de PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, para fazer que as promoções dentro da empresa sigam critérios justos e também encontrem o colaborador melhor preparado para ocupar aquela função. As soluções da Solids também estão voltadas para o desenvolvimento do colaborador dentro da empresa, com o cuidado com o engajamento dele na instituição. Então, entender o quão motivados os colaboradores estão dentro da empresa é uma questão hoje bastante importante. O cuidado com o engajamento do colaborador tem sido essencial para que as empresas consigam obter o máximo rendimento dos seus colaboradores. A plataforma conta com mais de 25 mil clientes em todo o Brasil. Em 2022, foram investidos R$ 530 milhões para aprimorar o sistema. E os caminhos da Fidux apontam para uma parceria cada vez mais sólida para os próximos anos. Mas o que ela quer com as parcerias estratégicas? A gente quer mais proximidade com o mercado, estar mais próximo do cliente, levando o que tem de melhor no mundo de RH. A gente quer mais proximidade, levando o que tem de melhor no mundo de RH. A gente quer mais proximidade, levando o que tem de melhor no mundo de RH.